Oi prazer, meu nome é Vanessa, estou aqui nesse Dia das Mães com vocês para apresentar a nossa filha Vitória Lúcia, né filha? Eu nasci em Campo Belo, mas morei muito tempo em Juiz de Fora e no Rio de Janeiro, até vim para essa região. Aí você é formada em que? Eu sou formada em Medicina, em Psicologia, hoje exerço nas áreas da Psiquiatria, pego algumas neurologias e trabalho com emagrecimento e Sexologia Médica. Olá, bom dia, meu nome é Larissa, sou daqui de Piuí mesmo, nascida e criada e conheci a Vanessa em Argos. Nós estávamos estudando, ela fazendo Psicologia e eu fazendo Direito. Eu me apaixonei, né, só que a Vanessa na época tinha outra pessoa e acabou que nós nos distanciamos, mas eu brinquei com ela, né, eu roubei um beijo dela e brinquei com ela, pisei a mão na perna dela e falei assim, você ainda não sabe, mas você ainda vai casar comigo. E passaram-se 13 anos, nós nos reencontramos numa lanchonete, né, primeiramente numa palestra, depois numa lanchonete. Logo após começamos a namorar, dentro de um ano namoramos, noivamos e nos casamos. E no outro ano, numa mesa de cerveja, a gente bebeu, eu tenho vontade de ter filho, eu também, então vamos ser mães. E procuramos saber, né, sobre a produção assistida, procuramos a clínica, até foi a clínica CNA, onde podemos ter essa benção de Deus em nossas vidas, que é a nossa filha, a nossa razão, o nosso sorriso mais lindo. Pra mim, por conta da área médica, né, a inseminação artificial, ela tem muita chance de, assim, de a gente tirar aquela expectativa no começo e ela não nos contemplar. E a in vitro, por mais que ela tenha também essa possibilidade, né, ela tem uma porcentagem de maior segurança. Falei, então vamos nessa, porque se for pra fazer uma inseminação, depois tentar outra, depois tentar outra, melhor a gente ir na in vitro, né. Teve o óvulo da Larissa, né, teve o meu óvulo, né, e eu que gestei. Entendi. E eu que fiz a gestação. Entendi. E muita burocracia pra conseguir? Não, não. Não tem hoje em dia. Quais foram os passos, assim, até você falar, conseguimos, vamos fazer, é hoje o dia. Eu tinha ido em umas clínicas em BH, mas eu tinha ficado muito pra trás, eles estavam pedindo um pouco mais do que precisava realmente pra, pro nosso caso. E falaram que eu tinha um pólipo. Aí eu fui em passos, doutor Rodrigo, e um dia antes de eu ir no doutor Rodrigo, eu descobri que ele era médico da CMA. Um dia antes, eu só fui lá ver pólipo. Aí a consulta já mudou, assim, 360 graus. Aquele pólipo já não, tipo assim, não era um nada, era um nada mesmo, né, e ele já começou, então, o procedimento da reprodução assistida, né, da fertilização in vitro. Por duas vezes nós fomos em Ribeirão Preto pra fazer a coleta dos óvulos e pra fazer a transferência, né, mas no mais a gente fez tudo ali em passos. A gente tava programando um casamento, então a fertilização, a transferência do óvulo já prontinho, bonitinho pra gestar, foi feita dia 15 de julho. A gente ia casar dia 24 de julho. Falou que eu me envolvi com programações aqui da festa, e no dia 26 de julho, a gente ia confirmar a gestação. Foi a noite que não dormimos. É, a gente acordou duas da manhã. Duas da manhã já era dia 26, então, teoricamente, a gente já podia fazer o exame. E foi na primeira, geralmente tem... Na primeira. Na primeira. Na primeira. É, aí eles dão, a própria clínica dá, né, um teste de gravidez pra fazer, e pede pra fazer nos dias que eles, eles passam os dias pra gente. E o teste demora um minuto, um minuto, um minuto pra ficar pronto, mas pensam um minuto que não passa. Um minuto que não vai pra frente. É um minuto de eternidade. E, assim, acabou que eram duas, né, eram gêmeas, né, e infelizmente uma não começou, parou de desenvolver, na verdade, e começou a desenvolver essa antia Vitória. Então, Vitória é a nossa Vitória, mesmo. E a sensação de Vitória quando viu o positivo. Nossa, nesse dia, por causa da questão do casamento, minha mãe, meu padre estava em casa, né, a gente acordou eles. Porque até então a gente não tinha contato pra ninguém. Sim. Né, mesmo que a gente tinha feito e podia ter essa margem de erro, né. Sim. Então, a gente preferiu ter certeza. E pra contar mesmo a público mesmo, a gente preferiu esperar os três meses. Até porque, olha só, eram gêmeas. Uma parou com dois meses. Então, pra ter uma certeza maior, três meses seria ideal. Então, se você for no Insta, a foto tá lá de 18 de setembro. Foi a data que a gente marcou, que a gente ia divulgar. Pra toda a fertilização in vitro, né, nos primeiros, nos primeiros 12 semanas, que é os três meses, né, a gente tem que tomar um remédio três vezes ao dia e depois, normal. A gente consegue dividir bem essas, porque uma criança, né, ser mãe, eu e a Vanessa esses dias, né, a gente sentou e falou assim, nossa, não vem com manual de instrução. Então, não existe. Não existe manual de instrução de como ser mãe, de como educar. Cada filho é um filho. Cada filho é um filho. Mas, enfrentamos as dificuldades juntas, conversamos juntas e resolvemos juntas também. Nosso relacionamento, ele é muito pautado na parceria. E tudo que é pautado na parceria, no respeito, tende a dar certo, né. Então, graças a Deus, a gente dá muito certo. E a gente brinca, temos um momento de brincar, temos um momento dela com a Vitória, o meu momento com a Vitória, o nosso momento com a Vitória. Feliz dia das mães. Ai, tá bem, tá. Nós estamos aqui pra desejar um feliz dia das mães a todas as mães, né, aos ouvintes da ONU do Oeste. E pedir, né, pra vocês, se vocês desejarem, eu e a Vanessa, né. Estamos à disposição para esclarecimentos. Para esclarecimentos, pra até mesmo ajudar a realizar esse sonho de ser mãe. Que hoje nós somos realizadas. Sim. Tomar cuidado com as clínicas que prometem demais, né. E às vezes elas estão mais te sugando financeiramente falando e até emocionalmente, né. Porque elas estão, tipo assim, elevando a sua expectativa a um patamar que, tipo assim, cada dia que passa tá frustrando. E parece que não chega o dia, né. Então, a gente tá aqui à disposição pra qualquer esclarecimento, até pra indicações ou até pra ver, pra alguém que já esteja fazendo, né. Ver se tá correndo tudo bem, se tá tudo certinho. Ou as demais dúvidas também. E o nosso abraço, né, pra todas as mamães de Pirine. Que sejam um abraço apertado e um feliz dia da mãe. Feliz dia da mãe da Mãe. E apertadinha. E apertadinha. A apertadinha. A apertadinha. A apertadinha. Obrigado.